Nós vamos conversar com um convidado muito especial, talentoso esse menino, jovem, mas olha, já fez tanta coisa, escritor, consultor e palestrante motivacional, Fábio Fernandes, que eu tô tendo o prazer de conhecer junto com você. Tudo bom, Fábio? Tudo bem. Tudo bem e você? Olha, igualmente, né? E você vai falar com a gente sobre esse tema aí do como dormir melhor, né? Que as pessoas não estão dormindo, mas você vai nos ajudar, né? Claro, vai ajudar você e o telespectador que tá nos assistindo. Tá certo. Muito obrigada por sua presença. Obrigado. Uma boa noite de sono garante entusiasmo para encararmos os desafios do dia a dia. E olha, quem não dorme bem é visível, porque a pessoa parece que já não pegou ainda na primeira e não vai nem pra segunda, né? Não sai, parece que tá querendo sempre dar uma machaé. E é assim, um dia ou outro que você não durma, perdoável, as pessoas vão relevar, hoje não tive uma noite boa. Mas imagine isso constantemente. Vai criar um problema na sua vida, no seu trabalho, na sua vida com a família, na sua vida social. E hoje nós trouxemos aqui um escritor, consultor e palestrante motivacional, Fábio Fernandes, que inclusive tem um CD com este título aí para ajudar as pessoas que não estão dormindo bem. Fábio, muito obrigada por sua presença, viu? Já falamos um pouquinho no início do programa. E você, assim, além de motivar as pessoas com o seu trabalho, você também quer que elas durmam bem, é isso? Olha, pra pessoa estar motivada, ela precisa necessariamente ter uma qualidade de sono. Porque se você não dorme bem, o que acontece? De manhã você já tá desanimado, não dormiu bem, o corpo já fica cansado. E esse desgaste que você vai tendo com o tempo, faz você perder a motivação. Então a pessoa que tá nos assistindo agora, se ela não teve uma noite boa de sono, o que acontece? Ela já vai querer dormir na frente do programa Espaço Vida. E um programa interessante como esse, né, você tem que prestar mais atenção pra aprender as técnicas pra dormir melhor e ter uma boa vida, uma qualidade de vida melhor. Eu tô achando que o Fábio dormiu bem, viu? Essa noite que ele está motivado. Normalmente a pessoa que tá motivada é porque dormiu bem. É difícil, né? Porque pra fingir que tá animado, entusiasmado, se tiver com sono, é mais difícil, né, Fábio? É mais difícil. É mais difícil. Os olhos são espelhos da alma. Se a gente não está bem, os olhos refletem. Então a pessoa vai ficar com os olhos mais baixos, cabisbaixo, o corpo mole. Então isso desmotiva qualquer um. Agora, quais são os motivos, pela tua experiência, porque pra ter feito esse trabalho, né, que você fez aí do CD, você teve que fazer pesquisa, teve que observar pessoas, né? Claro. Quais são os principais motivos que levam uma pessoa a não dormir bem? Olha, hoje em dia, a aceleração do mundo moderno faz com que o cérebro se acelere também. Então se o cérebro se acelera, como que ele vai descansar durante a noite? O cérebro acelerado faz com que a pessoa fique muito acelerada. Ela deita pra dormir, ela não acha posição na cama. Então ela vira pra um lado, vira pro outro, vira pro outro, a etiqueta incomoda, o travesseiro incomoda, mas na verdade é o cérebro da pessoa que está muito acelerado. Se a pessoa aprender a desacelerar o cérebro, ela vai dormir melhor, porque a correria da vida vai fazer com que a pessoa fique muito acelerada. E essa aceleração pode prejudicar a qualidade de sono. Vamos falar um pouquinho sobre posturas? Porque tem gente que dorme dos jeitos mais engraçados do mundo. Quando meu filho era pequeno, a gente esperava ele dormir, porque a gente achava engraçado o jeito que ele ficava, jogado no berço, os bracinhos, as perninhas abertas ali. E os pais adoram ver isso. Agora nós, quando crescemos, temos jeitos também de dormir. Claro. Posturas, inclusive, que desfavorecem esse sono. Isso, porque se você dorme numa postura errada, você pode acordar com dor. E no meio da noite você pode acordar com uma determinada dor no pescoço, se o travesseiro for alto demais, baixo demais. Tem pessoas que dormem... Também influencia essa questão do travesseiro? Influencia, porque se a cama está nessa posição e o travesseiro está baixo, a pessoa vai ficar torta. Se está muito alto, a pessoa vai ficar com o pescoço torto também. Isso pode causar um torcicolo, um desconforto quando a pessoa acordar. Então, a postura de dormir é fundamental. O certo seria dormir de lado, com o travesseiro entre as pernas, abraçar do outro travesseiro, para dar um certo conforto e uma segurança, e um travesseiro da largura do seu ombro para acomodar seu pescoço, sua cabeça. Essa aqui das pernas eu sei porque eu uso também, porque diz que vai causando um desgaste, né? Um desgaste na cabeça do fêmur, na articulação. Isso pode prejudicar. E muitas pessoas acordam com dor. E a gente dorme para se reparar. E não para acordar cansado. Então, se você está acordando cansado, parece que não foi um sono revitalizante, tem alguma coisa errada. E no decorrer desse programa eu vou mostrar como você minimizar isso. Então, diz que tem recursos, né? Nesse trabalho que o Fábio trouxe aqui para a gente hoje, tem recursos do cérebro que nós podemos utilizar para dormir melhor. Que recursos são esses? É um comando para o cérebro que a gente tem que dar, Fábio? Exatamente. É isso? Você já está sabendo, Enício. Isso é muito importante. Na Bíblia fala do poder da palavra. E nós podemos usar o poder da palavra para nos induzirmos. Porque se a pessoa fala, ah, eu não consigo dormir de jeito nenhum, faz tempo que eu tenho problema de insônia. Ela está dando uma ordem negativa. Ela já deu a ordem. Da mesma forma que você fala, eu vou dormir e acordar seis horas da manhã em ponto. Você acorda antes do despertador. Isso. Então, você pode programar seu cérebro. Isso é programação neurolinguística. Isso é programação neurolinguística. É o programa que você cria para o seu cérebro obedecer. O cérebro é uma máquina e ele pode obedecer os seus pensamentos. Então, observe como a palavra tem poder. Você que está nos assistindo, observe também como a palavra tem poder e me responda bem rápido. Bem rápido, tá? Que cor que é sua geladeira? Que cor que é sua geladeira? Mas que cor o quê? Que cor que é sua geladeira? É uma pergunta. O que a vaca toma? Leite. A vaca toma água. A vaca toma água. Eu que induzi, você respondeu errado nisso. É verdade, é verdade. Você me desculpe. Mas a maioria dos telespectadores também respondeu leite. Então, nós somos induzidos pela palavra. Se você fala para um filho, Ei, filho, você é igual ao seu pai, você não dorme de jeito nenhum. Ele começa a ter insônia a partir daí. Meu Deus, olha aqui. A palavra tem poder. Enorme, né? E às vezes, desde a infância, a mãe já começa a colocar medo no filho, começa a colocar certas informações na cabeça do filho, que ele vai interiorizando. E quando é mais velho, às vezes um homem não consegue chorar, porque quando o menino era novo, o pai falava, homem não chora, homem não chora. E ele ficou com dificuldade de chorar. Eu fiquei curiosa agora para saber quantas pessoas em casa ou aqui na nossa produção pensaram em água, né? Da vaca. Estou tentando imaginar, né? Não sei se alguém tem coragem de contar para a gente. Eu vou perguntar outra para o telespectador agora. Ah, pergunta para eles, porque eu já fui pega, já fui pega. Você que está assistindo, me responda bem rápido, hein? Ema, Ema, Ema. Como chama a clara do ovo? Você deve ter pensado o gema, mas a clara do ovo chama a clara. Isso também é uma indução. Quando você fala para o seu filho, você é muito teimoso, moleque. Ele vai sendo cada dia mais teimoso. Vai ficando pior, né? Se eu falo para você, não pense em maçã, você acabou de pensar em maçã. É a primeira fruta que vem à cabeça. E se você fala para você ou para o seu filho, ah, eu não vou ter insônia, não vou ter insônia. Você está pensando na insônia. Na insônia, então. Você tem que falar, eu vou dormir bem essa noite, eu durmo com facilidade, durmo tranquilamente a noite toda. Colocar frases positivas do seu subconsciente para o seu cérebro obedecer. Alimentando para o que tem que ser alimentado. Claro. E não para aquilo que você não quer que aconteça, né? Porque se você pensar em coisa ruim, eu não quero ser assaltado. Você está pensando em assalto. Eu não quero pensar em maçã. Você acabou de pensar na maçã. Agora, Fábio, qual o papel da oração nessa questão do dormir bem? Porque a oração é um pensamento positivo. Ninguém ora. Meu Deus, eu não quero dormir essa noite. Meu Deus, eu quero cair e quebrar as pés. Ninguém ora negativo. Então, todo mundo que ora, ora positivo. E a oração é o hábito de você sempre estar ligado mais com Deus e pensando algo positivo, pedindo proteção. Até a oração acaba tirando um pouco daqueles medos, aquela ansiedade e a segurança. No programa de ontem, quem assistiu falando sobre os medos, que é o mesmo tema do meu livro, Motivação, Alcança o Sucesso Pessoal e Profissional, Vencendo Seus Medos. Esse livro vai ajudar a pessoa a vencer os medos. Porque se os olhos são o espelho da alma, quando a pessoa está com medo, que jeito que ela fica com os olhos? Com os olhos arregalados. É verdade. Então, o medo não deixa a pessoa dormir, porque ela fica com uma situação de perigo. Ai, amanhã eu tenho uma entrevista, o que eu vou falar? Então, é uma sensação de medo que você cria, você pode perder o sono com o medo. O medo do futuro, o medo das situações financeiras acabam gerando medo e um desconforto pode causar insônia. Como é que o nosso telespectador pode aprender, então, essa técnica para que ele fuja da insônia? Porque a palavra é negativa, as consequências que vêm também são negativas e, às vezes, a pessoa está condicionada há muitos anos sem dormir. Então, olha aqui, anos de condicionamento, às vezes, você pode superar num piscar de olhos, mas a pessoa precisa acreditar nisso. Isso. O acreditar é o mais importante. Mesmo sabendo que tem a possibilidade de você não dormir, você todo dia repetindo, porque o cérebro grava por repetição. Eu dou palestras em congressos internacionais de educação, eu dou palestras para professores e empresas, eu ensino o funcionário ou o professor a ter uma qualidade de vida melhor usando o seu pensamento. Os recursos que o cérebro disponibiliza para você. Porque, às vezes, você tem uma televisão, um controle remoto, só sabe mexer no liga e no volume. Tem um micro-ondas, só sabe mexer no mais um e no iniciar. E seu cérebro? Tem muito mais recursos que você pode utilizar para melhorar sua qualidade de vida. É claro que, às vezes, um medicamento pode ajudá-lo, mas nem sempre você pode usar o seu cérebro para conseguir melhorar. E você que está assistindo pode usar o cérebro para dormir melhor repetindo frases positivas, anotando todo dia num caderno antes de dormir, durmo tranquilamente a noite toda e acordo revitalizado. Essa é uma maneira de você dar uma ordem para o seu cérebro. E se você tiver outro caderninho para colocar suas preocupações lá, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu tenho que passar no supermercado, amanhã eu tenho que olhar no meu carro, isso vai sair do teu cérebro e vai ficar na sua agenda. O que acontece? Você esvaziou seu cérebro e seu cérebro precisa desacelerar melhor para você dormir com mais facilidade. É uma técnica boa que você pode se ajudar. Outra, Nisse, é o relaxamento, que eu aprendi com o padre Haroldo Hans. Meu primeiro CD foi lançado junto com ele, eu levei numa palestra dele, eu tive que vencer meu medo, porque eu estava lá numa palestra e ele me chamou para apresentar meu CD. Então eu tive que vencer meu medo também e hoje eu faço palestras no Brasil todo. Então essa técnica de relaxamento é como desacelerar o cérebro. Até o carro precisa parar para trocar o óleo ou para resfriar o motor, para ele poder resfriar. O cérebro precisa desse descanso. Então esse relaxamento, o que você recomenda? Que a pessoa desacelere as suas atividades do dia, que tenha um horário fixado para dormir, como é que pode ser feito isso? Tem vários fatores que influenciam. Numa entrevista só não dá para falar tudo, porque tem iluminação. A iluminação controla o sono e a vigília. Quando as galinhas estão escurecendo, elas já vão para o puleiro, por causa da falta de luz, porque o organismo libera melatonina. E quando o sol raia, o que acontece? Libera o cortisol que desperta. Então a iluminação controla o sono e a vigília. Se você ficar numa noite, luz acesa, abajur aceso, o que acontece demora mais para dormir. Esse é um fator, a iluminação, que controla o sono e a vigília. Relaxar é desacelerar. Para isso tem técnicas de relaxamento. Eu lancei alguns CDs de relaxamento, que a pessoa que está assistindo pode adquirir pelo site www.fabiofernandes.com.br. Pode estar aí no seu vídeo. E você pode adquirir esse CD para conseguir dormir melhor. Mas desacelerar é tentar pensar em menos coisa possível. Se sua cabeça está pensando no seu filho, no seu marido, no carro, na conta bancária, pensando num leque grande de informações, você demora mais para dormir. Você tem que tentar desacelerar. A pessoa que desacelera, ela consegue dormir melhor. Ela dorme melhor então, né? Com mais facilidade. Eu acho que realmente é isso. Você precisa querer isso e contribuir. Porque a nossa parte nós temos que fazer, né, Fábio? Não podemos esperar que outro venha a fazer alguma coisa por nós. Porque sem dormir, eu acho que o ser humano vai ficando improdutivo mesmo. Claro. Quem gosta da gente, é a gente. Então, é a gente. Chega uma hora que a concentração piora, a pessoa fica chateada, já não é uma pessoa que tem energia para cumprir as suas atividades. E tudo isso vai acabar influenciando a vida dela. E a pessoa envelhece muito mais. É verdade. Então, e 65% dos problemas de insônia são mais na terceira idade. Então, a pessoa, às vezes, está acostumada a tomar Rivotril, vários medicamentos para dormir, mas não tenta fazer a parte dela. É confie em Deus, mas tranque seu carro. Você tem que fazer a sua parte. Porque se você não fizer a sua parte, não é só o medicamento que vai te ajudar. Com o tempo, vai tendo uma acomodação de estímulo àquele medicamento e pode prejudicar o seu sono ainda mais. Então, das pessoas que você encontrou no seu caminho, quais eram os principais motivos que as pessoas alegavam para não dormir? O principal, assim, que você saiu na linha de frente. Olha, a depressão, o processo depressivo que sai na frente e a ansiedade. Certo. Porque a ansiedade pode gerar a depressão. Se a pessoa fica muito ansiosa pensando em várias coisas, ela consome um hormônio chamado serotonina, um neurotransmissor. A falta de serotonina faz a pessoa entrar em depressão. A depressão pode ou a pessoa ter sono demais ou ter a insônia. E muita gente, hoje em dia, toma fluxetina, sertralina, amitriptilina, paroxetina, vários antidepressivos. E, às vezes, não consegue aprender a usar os recursos do cérebro para ter uma qualidade de sono melhor e para melhorar a vida. Esse meu livro, que eu ensino a pessoa a ter sucesso pessoal e profissional, é próprio, é lançado pela editora WAK e é próprio para ajudar as pessoas a desenvolverem uma inteligência emocional para conseguir usar seu cérebro para alcançar seus objetivos. Os objetivos, né? E um deles é dormir melhor. Isso, entre eles, dormir melhor. Fábio, olha, nosso tempo terminou, mas você já está convidado a retornar. Muito bom conversar com você. E aprendemos, né, um pouco sobre essa questão do dormir. E você falou sobre o material. Eu acho que sempre é viável a gente aprender com gente que já trilhou o caminho, né, que já ensinou outras pessoas a trilhar esse caminho. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a você e ao telespectador pela oportunidade. Muito obrigada. E para você de casa, você pode rever essa entrevista lá no site paulinas.org.br. Reveja sim, porque vale muito a pena.